Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer, e isso, vocês não tenham dúvidas. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é Micael Mendes, tá bom? 58. E se vocês também quiserem, que gostam de falar sobre espiritualidade, gostam de se proteger espiritualmente, é só adicionar lá no Teco Teco, gente, é o mundo místico, tá bom? Tenho certeza que você que gosta de falar sobre espiritualidade, gosta do mundo espiritual, você vai amar. Então, gente, mais uma grávida, né? Aí eu fico me perguntando, mas quanta irresponsabilidade, né? A pessoa não tem uma renda fixa, hoje tem, amanhã quem sabe, né? Então, eu fico passada, gente. Vamos falar aqui, sabe de quem? Da Bia Chagas. Gente, a Bia, no comecinho, eu gostava bastante dela, sabe? Eu achava ela uma menina sofredora, sabe? Que lutava por aquilo que ela queria, mas com o tempo, gente, eu tomei um pouco de distanciamento do canal da Bia. Porque eu achei que ela mudou demais, né? Principalmente agora que ela andava com o Lucas, né? E dizia que não tinha nada com ele. E a gente sabe que ela tinha, assim... Gente, o Lucas é o ex dela, pai do filho dela. E ela andava na garupa, né? Dele, do Lucas. E as pessoas diziam que ela tinha alguma coisa com ele. E eu fui a fundo, né? Vieram informações sobre eles, que eles tinham ficado, assim. Que eles estavam juntos, mas não deu certo. Mas a Bia sempre negou e nunca veio a público dizer a verdade, né? E eu acho que a verdade deve ser dita. Principalmente quando você é uma pessoa pública. E outras coisas, gente. Tá fazendo aqueles negocinhos, né? Lá no Instagram, pra ganhar dinheiro fácil. E eu não gosto mais dela, não, gente. Não vou mentir. Perdeu todo o meu respeito. Vocês podem terem certeza disso. Então, gente, ela tá grávida. Dizendo a ela que o cara não... Que o cara é do Rio, né? Se eu não me engano. E que a gravidez estava de risco. Mas que agora tá tudo bem, né, Bia? Agora tá tudo bem. Ela tinha um deslocamento de placenta. Mas agora tinha... Aí ela tomou remédio, né, Bia? Aí ficou tudo zen. Aí eu me pergunto, gente. Por que que uma pessoa desestruturada vai engravidar? Hoje, só engravida quem quer. Quem não quer, não engravida, não. Né? E infelizmente, muita gente romantiza a maternidade. E a maternidade, gente, não é... É luta, sabe? É pra quem nasceu pra ser mãe mesmo. Porque tem muitas que é paredeira. É muito fácil você colocar um filho no mundo e não tá nem aí pra ele. Isso é muito fácil, gente. Muito fácil mesmo. Quero ver você tá ali pro que der e vim aí, né? E a pessoa... Gente, já é difícil criar filho num mundo de hoje, né? E esse pessoal só despejando. E outra coisa. Esse negocinho que eles fazem lá no Instagram... Ele não... Gente, tem uma hora que a casa vai cair, né? Ah, gordinha, mas é legalizado é nada, gente. A maioria não é legalizado, não. Só acredita quem quer, né? Eu não acredito, não sou obrigada a acreditar também, não. Então, dona Bia Chagas, que se prepare, vai ser mãe novamente. E escondeu do cegue trouxa por mais de três meses que estava grávida. Ah, gordinha, mas tem que... É verdade, gente. Até os três meses é bom você se preservar. Porque, às vezes, a pessoa pede, sabe? E é melhor se preservar até os três meses. Mas o caso da Bia é meio suspeito, né? Dona Bia Chagas. Vamos esperar aí, gente, as cenas dos próximos capítulos. Ah, gente, outra que eu gostava era a Stephanie, né? A Stephanie Matos. E depois, gente, que aquela mulher entrou na fazenda... Eu... Sabe? É estranho. Eu nem vejo mais os vídeos dela. Acho que está com mais de dois anos que eu não vejo. Ou até... Gente, eu não sei. Mais ou menos isso, né? Tem pessoas que usam a máscara, Mas na hora que a máscara cai, né, dona Bia? Aí as coisas ficam estranhas. Gente, eu vou terminando. Se vocês gostarem, dá o joinha, tá? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Que eu vou agradecer muito. É complicado, né, gente? Esse povo. É complicado. Ela até demorou, né? Pra engravidar de novo. Até demorou. Vivia na garupa do Lucas, né, Bia? Será que esse filho não é dele? Vamos deixar aí o ponto de interrogação. Será? 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 Pois é. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.